Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. A aula do nono ano, estamos na aula de número 14. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, isso vai ajudar vocês a responderem lá mais tarde às atividades. Vamos começar? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as commodities, as commodities e o agronegócio no Brasil. Qual que é o nosso objetivo? É distinguir o que são commodities. Provavelmente vocês já ouviram falar, principalmente em noticiários, o preço das commodities subiu, o preço das commodities caiu, mas o que são commodities? Vocês saberiam me responder agora o que são? Vamos descobrir então o que são essas commodities. Vamos lá. A expressão inglesa commodity, a portuguesada como commodity, então aqui ó, o original é assim e nós passamos ali na nossa tradução à portuguesada, ficou assim, commodity. O que significa? É um termo que significa bem ou produto e serve para designar o conjunto de bens primários comercializados no mercado financeiro das bolsas de valores. Então vocês lembram quando a gente conversou, vocês lembram já do que são ali os bens primários, correto? Então esses bens primários, eles são vendidos, são comercializados em bolsa de valores, eles se tornam uma mercadoria financeira. Então vamos ver a diferença aqui entre matéria-prima e commodity. Matéria-prima é utilizado para se referir aos bens primários, quaisquer que sejam eles, sem rigor econômico. Então vai ser a madeira, vai ser o trigo, o milho, todos aqueles bens primários, tudo que sai ali do campo, né? Que é de onde vem principalmente os nossos bens primários e não é transformado e nem tem um valor agregado e nem tem um valor financeiro em cima dele. Então o bem primário é o bem bruto. A matéria-prima aqui. Já as commodities, né? Ao serem convertidos em commodities, né? Ao ser convertida em commodity, uma matéria-prima passa a ter um valor unitário, um padrão fixado, realizado a partir de um preço base definido em uma bolsa de valores internacional. Então é a matéria-prima ou bem primário, ele passa a ter um valor, né? De comercialização ali dentro da bolsa mesmo. Ele é um valor comercial. Então é isso que são commodities, tá? Além dessa definição ali, né? Que a gente acabou de ter, uma commodity tem entre as suas principais características. Então além de ela ser um bem comercializado, ter um valor de bolsa, né? De mercado financeiro, quais outras características uma commodity tem? Uma produção em larga escala, uma capacidade de ser estocada, né? De ser armazenada, pouca industrialização e alto nível de comercialização, padrões de qualidade mundial. Elas têm uma cotação baseada em sua oferta e demanda. E a maior referência para essa determinação de preços, né? Essa lei ali da busca e da procura, da oferta e da demanda é a bolsa de valores de Chicago, lá nos Estados Unidos. Então é ela principalmente quem dita o preço das commodities. Ah, então o milho está em alta, a soja está em baixa. Então quem que dita principalmente esses preços ali? Levando em conta, né? Vários fatores, a produção mundial, fatores climáticos e tudo mais. Principalmente a bolsa de valores ali de Chicago. Geralmente, né? Do que se tratam esses commodities? De recursos minerais, vegetais ou agrícolas. Como o petróleo, o carvão mineral, a soja, a cana de açúcar, as carnes, né? Entre outros, né? Bens ali primários. As oscilações nos preços influenciam outras atividades. Como a indústria, o comércio, que contarão, né? Com essas matérias-primas mais caras ou mais baratas para a produção e comercialização de outras mercadorias. Então quando uma commodity ela está em alta, né? Para quem está produzindo vai ser ótimo, né? Vai estar vendendo ali num preço bem alto. Para repassar esse preço para o consumidor, também vai ter uma alta de preço em geral. Porque comprando mais barato, por exemplo, o milho. Se o produtor ele compra um milho mais caro, ele vai fazer uma ração, ele vai fazer algum outro produto ali, ele vai ter que colocar esse valor mais alto que ele pagou no produto que ele vai fazer. Então para revender esse produto, uma ração, por exemplo, essa ração já vai custar mais caro. Quando você for lá em comércio comprar a tua ração para o teu animal, ela vai estar mais cara justamente porque lá no começo dessa cadeia produtiva, a commodity em milho estava em uma cotação mais alta. Então é isso que o mercado financeiro faz. Ele regula preços. Algumas economias, sobretudo de países subdesenvolvidos, né? Eles dependem muito de uma cotação elevada dessas commodities, pois eles se centram na exportação de tais produtos. Então países menos desenvolvidos, que têm menos tecnologia industrial, que não conseguem converter, não conseguem colocar um valor agregado maior ali naquele bem primário, eles dependem desses preços dessas commodities, que elas estejam mais elevadas. Porque quanto mais elevado o preço, maior vai ser o lucro, né? Daquele produtor, daquele país em si que está vendendo esse bem primário. Então aqui ó, commodities são, é tudo isso. São minérios, são produtos agrícolas, a roupa do boi ali, a carne, é tudo, é uma commodity. Agora os tipos principais. São divididas em quatro grandes grupos. As commodities agrícolas, que são as matérias-primas do agronegócio, né? Como por exemplo, a soja, o café, a laranja, o milho, o trigo, o açúcar, o algodão. Então aqui ó, por exemplo, o exemplo da laranja e do suco. Aqui a commodity é a laranja. O suco de laranja, ele já foi processado, já foi transformado. Então ele já não é mais o bem primário, tá? Ali as commodities minerais, que são o nosso segundo grupo, que são os minérios, né? Em geral, como os metais, recursos ligados à energia ali, petróleo, gás natural, etanol, que é o álcool, né? Derivado da cana. O ouro, são as commodities minerais. As commodities ambientais, recursos naturais. Madeira, água, a geração de energia, tudo isso também tem um valor agregado em cima, tem um preço comercial. E o último dos grupos ali, as commodities financeiras, que são moedas e títulos públicos. O dólar, o euro, o próprio real, títulos do tesouro direto. O que é o tesouro direto? É a dívida pública. Você, como pessoa física, você pode ir lá e comprar um pedaço dessa dívida pública. Esse dinheiro fica lá rendendo pra você. E mais tarde o governo vai te pagar com juros esse valor que você emprestou. É como se você estivesse emprestando o governo pro dinheiro pagar uma dívida, pagar uma dívida pública ali, um débito que ele tem com algum país, algum local. E a partir do momento que você paga, ele te retorna mais tarde com juros. Então isso é o tesouro direto. As commodities brasileiras. O Brasil se destaca na produção das commodities agrícolas. Lembram que a gente tinha os quatro tipos lá? Então um dos tipos lá era agrícola, então o Brasil se destaca na produção desse tipo de commodity. Ficando atrás somente dos Estados Unidos com uma superpotência na produção de alimentos. Vocês já devem ter ouvido falar a expressão que o Brasil vai se tornar o celeiro do mundo, né? O celeiro do mundo é justamente por isso. Por essa alta produção de alimentos base. Café, soja, milho, cacau, laranja. São as principais commodities brasileiras do tipo agrícola. Também, o Brasil é um grande nome na produção de petróleo, minério de ferro e é o segundo maior produtor de carnes. Santa Catarina tem uma participação bem expressiva nessa produção de carnes, principalmente ali de frango e carne de porco. As principais empresas de commodities no Brasil. A Petrobras, que todo mundo conhece, que produz petróleo e é a mais importante commodity do planeta. O petróleo no caso, tá? O petróleo é a mais importante. A Vale, né? Que é a maior produtora de minério de ferro do mundo. Ela é uma empresa brasileira. A JBS, uma das maiores produtoras de carne, né? Proteína animal, que é a carne. Ela é aqui de Santa Catarina. A Suzano, maior produtora de celulose e de eucalipto do mundo. Então, né? O papel ali. Além dessas, ainda a gente tem outras, como a Clabin, né? Que também produz celulose. A Clabin também é catarinense. Ela tá lá no oeste do estado. A gente tem a PetroRio, também que é petróleo, né? Como o nome diz, tá ali no sudeste, ali na região do Rio de Janeiro. Essa é a agrícola. Plantações de algodão, soja. A BRF, né? Que produz proteína animal. Então, também junto com a JBS ali, essa questão de produção de carne. Então, é isso, gente. Hoje a gente descobriu o que são commodities. Como elas são importantes nessa regulação de mercado, né? Como elas influenciam no preço de tudo aquilo que a gente compra no mercado. Então, deriva dessas commodities. Não deixem de revisar aqui a nossa aula. Não deixem de fazer as atividades e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!